Voltamos com o Bom Dia Notícias, obrigado pelo carinho da sua audiência, muita gente acompanhando as informações da região na manhã desta quinta-feira, nesta tarde, já na verdade agora meio-dia, o pessoal almoçando e se ligando com a gente. Vamos olhar o digital, Marcão, põe na tela de quem está em casa o jornal digital. Olha, você que está acompanhando na capa do Bom Dia de hoje, você vai ver aí, índices são altos na região e lideranças femininas reagem, viu? Além disso, um amor partilhado entre amigos à reportagem especial e começa hoje, inicia hoje mesmo a Expo Paulo Bento, amanhã tem a solenidade oficial. Olha, Corredor de Flores, projeto embrionário que continua embrionário, reportagem do Rodrigo Finardi na coluna Pendifini, Decoração Natalina, inicia hoje, licitação dos fogos. Aliás, hoje o pessoal começou a montar a licitação, a coisa natalina aqui em Erechim, eu passei pela avenida ali, vi que algumas coisas estão sendo montadas, vamos esperar para ver como é que vai ficar. Também política CCJ do Senado contraria acordo e pauta da votação em segunda instância. Aprovado, consumidor não pode ser escravo das dívidas, é o que diz o deputado Paparico Bach. Tem a opinião do leitor na 4, na 5, clima natalino, programação do Master Sonda Shopping acontece até o dia 23. Já na página 6 de hoje, você vê, aulas à noite, RG abre nova turma de curso gratuito para a formação de eletricista. Já o Sesc aqui em Erechim apresenta resultados no encontro da Rede Solidariedade. Na página 8, inicia hoje a Expo Paulo Bento, lá em Paulo Bento. E uma reportagem especial da Amanda Mendes, falando de um grupo aqui de Erechim apaixonados por música. Nós vamos trazer essa reportagem aí na TV Bom Dia, acho que amanhã, uma reportagem muito bonita e muito bacana. Tem mais informações para você que está ligado com a gente, o Espaço Pop. E na 11, você vê, Erechimense participa da sexta temporada do Vickers, que estreia hoje. Olha, que chique, hein? Que cachorro. Tem mais destaques para você que está ligado com a gente. Governo Federal lança programa do saneamento Brasil Rural no país e união de esforços para incentivar a prevenção no dezembro vermelho. Além disso, tem uma reportagem especial Quarto Rústico para Renovar as Energias, na 14. E você vê mais reportagens. Paulo Bento, atenção especial com o bem-estar da nossa comunidade. Já na 20, nós temos índices são altos na região e lideranças femininas reagem. O caderno de variedades e o esporte é daqui a pouquinho.